Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje, já saiu a atualização, mano, finalmente a atualização de quinta-feira e também com ela já veio os novos desafios do passe de batalha da semana 9, beleza? E mano, eu acertei todos os desafios, na real, eu fiz um vídeo, né, falando dos desafios que foram vazados, não fui eu que acertei, né, foi o pessoal que encontrou esses desafios nos arquivos do jogo. E um desses desafios é para você seguir o mapa do tesouro encontrado em Moshmere, Moshmere é aquele pântano que fica lá no sudeste do mapa, né, naquela parte bem grandona, quem quiser resolver esse desafio na marra, mano, o mapa do tesouro fica exatamente no meio de Moshmere, bem onde tem um nomezinho, tem uma casa no meio, tem uma árvore bem grande no meio, sabe, dessa casa, enfim, o mapa fica embaixo aí dessa casa, né, para quem quiser resolver por si mesmo, assim, na marra. Mas quem não quiser resolver, quiser cair direto na recompensa, vou estar mostrando aí o vídeo para vocês, que, mano, fica exatamente numa daquelas casinhas perto de Retail Row, mano, fica exatamente na posição G6 do mapa, né, para quem acha que se localizar nas coordenadas é melhor, tem umas duas casinhas ali perto de G6, H6 ali, e é bem de boa de achar. Fica numa daquelas duas casinhas, na casinha menor, onde tem uma chaminé, fica exatamente em cima da chaminé, é só cair ali, já pegar a recompensa e já era, você não precisa ir atrás do mapa antes, beleza, então, é só você cair lá que tá GG, beleza, manos? E o segundo desafio dessa semana 9, que é de localização, é para você visitar três diferentes lojas de taco na mesma partida, mano, eu já fiz um vídeo falando dessa missão, onde tem três lojas de taco que eu realmente sei que existem no Fortnite, e, manos, existem apenas cinco lojas de taco no mapa do Fortnite. Vou estar mostrando aí para vocês a imagem da localização dessas lojas de taco, eu acho que essa é a missão mais difícil, porque tem apenas cinco lojas de taco, e vocês podem ver que no mapa, elas não ficam tão próximas assim, eu acho que o melhor caminho a ser feito é você cair naquele campo de futebol, perto ali de Tilted Towers, que já tem um taco, aí você vai para Tilted, que é Torres Tortos, né, pega lá, vai lá na loja de taco, e depois desce, onde tem um lugar ali que não tem nome, tem uma cadeira gigante, vocês estão ligados, né, e visita uma loja de taco lá. Esse desafio não é tão simples assim, porque as lojas não são tão próximas, né, a não ser esse de Torres Tortas e do campo de futebol, mas o resto não fica tão próximo assim, então talvez esse desafio não seja o mais simples do mundo, né, é até um pouco dificinho. E para quem não sabe onde é que fica a loja de taco nessas localizações, está mostrando aí do lado, né, do mapa, tem a localização certinha de cada loja de taco, beleza? Então é só você chegar lá na loja de taco e não precisa fazer nada, é só entrar que você já completa aí a missão, né, lembrando que você tem que visitar três lojas de taco na mesma partida, então não são em partidas diferentes, beleza? Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dando dicas aqui do passe de batalha, né, dessa semana 9, dos desafios, se gostou, mano, deixa o like, não custa nada e só me ajuda, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, e eu fui! Tchau, 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 tchau!